Quando a gente vai investir o nosso dinheiro, existem dois tipos de investimentos. Investimentos categorizados como investimentos de renda fixa e os investimentos categorizados como investimentos de renda variável. O que é o investimento de renda fixa? Eu investi no título público, eu investi no CDB, eu investi no LCI, LCA, debênture, CRI, CRA, todos esses tipos de investimentos. Isso é renda fixa. Na prática, o quê? É o empréstimo que a gente faz para alguém. Então, quando eu invisto em um investimento de renda fixa, estou emprestando dinheiro para alguém. Se eu estou investindo em um título público, eu estou emprestando dinheiro para o governo federal. Se eu invisto em um CDB, estou emprestando dinheiro para um banco. Se eu invisto em uma debênture, estou emprestando dinheiro para uma empresa. E aí, em troca desse empréstimo, é bem como funciona quando a gente vai lá fazer um empréstimo. Em troca de pegar aquele dinheiro emprestado, a gente tem que pagar uma certa taxa de juros. E aí, o que acontece com os investimentos? A gente ganha uma rentabilidade. Essa é a única diferença. Ao invés de a gente ganhar uma taxa de juros, a gente ganha uma rentabilidade. É uma rentabilidade fixa. Então, eu vou receber um pouquinho ali, mês após mês, ano após ano, eu vou ter aquela renda fixa vindo. Quando eu invisto em investimento de renda variável, não é um empréstimo. Ele é uma posse, é uma propriedade. Então, por exemplo, quando eu invisto em ações, o que eu estou fazendo? Eu estou comprando uma parte de uma empresa. Basicamente, eu estou me tornando proprietário de uma parte de uma empresa. Estou me tornando mais um dono, mais um sócio daquela empresa. Como eu estou me tornando um dono de um negócio, o que acontece? Eu tenho que correr os riscos que um dono de negócio corre. Inclusive, investir em ações é a melhor maneira de se empreender indiretamente. Para aquelas pessoas que não querem ter um negócio próprio, ou que tu acaba se tornando sócio de negócios bilionários, vários deles que têm uma grande rentabilidade e que tem também os frutos disso. O maior problema da renda variável é que ela varia. Só que, ao mesmo tempo que é o maior problema, essa é a solução. É o fato que faz a gente conseguir lucrar muito na Bolsa de Valores.